Olá, como vai você? Esse é o Mais Saúde. Hoje é terça-feira, é dia de Mais Saúde aqui na tela da NTV e a gente faz aqui um programa especial para você, afinal de contas, interativo, participativo. Você pode mandar as suas perguntas sobre esses assuntos diversos relacionados à sua saúde e ao seu bem-estar. A gente sempre traz especialistas aqui para bater aquele papo bem descontraído, aquele papo bem gostoso aqui no Mais Saúde. Claro, você pode participar no 999474515, mande a sua pergunta também aqui para nós, que a gente vai estar aí na medida do possível repassando aos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre comportamento, vamos falar também sobre transplante capilar, saúde da pele, enfim, você fique muito atento porque o programa está recheado e tem muita coisa bacana para você. Antes de começar aqui, deixa eu falar sobre o bambu da sorte. Olha só que beleza que está aí na nossa tela, lá do pessoal da Floricultura Apolo, Apolo Floricultura, telefone de lá é o 3822-2200, reta final de ano para você que acredita na sorte. Olha aí, bambu da sorte aqui no nosso programa de hoje, espero que a gente tenha bastante sorte aí nesse finalzinho, nessa reta final de 2023, é o que eu desejo para você também de casa. Vou conversar primeiro com o Júlio César, ele é médico dermatologista, é cirurgião de transplante capilar, é professor de medicina do Unipam e hoje está aqui para a gente bater esse papo, para a gente falar desses assuntos diversos aí sobre dermatologia, sobre transplante capilar, aliás me interessa muito esse assunto, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bacana, bom demais ter você aqui, dá tempo de fazer tudo isso, atender, ser professor, tudo é uma paixão, né, Júlio? Tudo que quando você faz uma coisa que gosta, você encontra no tempo, sabe? É verdade, verdade. Ô Júlio, você de Belo Horizonte, mas agora já praticamente patência, né? Aí já está integrado a essa comunidade, essa sociedade, veio trazer o seu ensinamento e também os seus cuidados com a população de Patos de Minas. Quanto tempo já em Patos? Eu estou aqui há um ano e pouco, sabe? Eu vim com a família toda, então assim, para os filhos, cidade do interior, assim, é excelente, né, para a vida. Então, assim, para eles foi uma maravilha. Saiu de um apartamento, de uma cidade grande, para viver em casa, com todas as regalias que tem aqui numa cidade do interior. Um ano e pouco já sabe onde é a Major Gote, já sabe... Sim, já tem uma noção de como que funciona aqui a cidade. Já conheço a cidade. Ô Júlio, a transplante capilar, se a gente for memorizar isso ou rememorizar isso ao longo do tempo, é algo assim que... Porque resolver esse problema de calvície é uma busca de muito tempo, né? A busca pelo... Como é que eu vou resolver esse problema? Porque, claro, quem tivesse um tônico que pudesse voltar a nascer cabelo naquelas pessoas que ficaram calvos ou carecas, ficaria trilionário, sei lá. Mas existem essas técnicas da medicina que resolvem essa situação muito diferente de alguns anos atrás. Hoje isso evoluiu muito, né? E a ciência vai evoluindo, as técnicas vão evoluindo. E vocês cada vez mais fazendo com que essa solução, né, de implante capilar, ela seja mais eficaz. Como é que tem sido isso, essa melhoria nessas técnicas pra chegar até aqui? Ó, eu digo o seguinte. Hoje em dia só fica calvo quem quer. Por quê? Porque hoje em dia tem tratamento pras diversas formas de calvície, né? Então, você pega desde a calvície da alopecia androgenética, quanto da alopecia areata e as cicatriciais, tem como tratar. Desde que você comece de uma forma adequada, com o profissional adequada e no tempo hábil, né? Se a gente fosse, então, já que você falou dessa questão de tempo, o cabelo, independente da questão ou independente da questão genética, de maneira geral, tem algumas coisas que o cidadão faz durante a vida dele que pode provocar essa queda, deixando de lado o fator genético, a gente sabe que o fator genético, você pode citar isso depois aí, mas ao longo dos, desde criança até a fase adulta, tem uns erros que a pessoa comete que acaba fazendo com que esse cabelo caia, que ele perca esse cabelo? Sim, assim, a gente percebe que da alopecia androgenética, o que a gente vai ter de maior problema é a questão da testosterona, né? Então, hoje em dia, nas academias aí, tem o uso indiscriminado da testosterona. Então, esses jovens que hoje usam testosterona, se eles têm o componente genético, eles irão ser futuros calvos. Ah, tem essa questão aí de também cuidar. A alimentação em si influencia muito? Porque aí eu estou falando questões de alimentação, mas também relacionadas a sobrepeso e outras situações? Sim, claro. A alimentação também é um fator predominante para a questão de alopecia, que a gente fala do efluvio telógeno. Então, o efluvio telógeno, ele ocorre devido à diminuição de vitaminas, problemas tiroidianos, né? Então, tudo que for contra o organismo vai acelerar essa queda do efluvio telógeno. Então, alimentação balanceada, atividade física, uma vida saudável também vai manter mais os seus cabelos. Você falou a questão do hormônio. É por isso que o homem perde mais cabelo em proporção do que as mulheres? É. Tem alguns estudos atuais que dizem que a questão dos hormônios, a conversão da testosterona em diidrotestosterona vai estar presente em 70% dos homens. Então, se a gente olhar de grosso modo, 70% dos homens ficarão calvos e 50% das mulheres ficarão calvas até o final da vida. Dependendo de cada pessoa, esse índice de craovice vai ser maior ou menor. Pessoas idosas com muito cabelo é condição rara? Porque a gente conhece pessoas que têm mais de 60 anos com muito cabelo e outras pessoas com 30, 25, já meio careca. É. Eu digo que esses pacientes, eles são pessoas sortudas, né? Então, eles foram premiados porque eles não têm o gene da calvície. Isso ocorre em cerca de 30% dos homens, né? Então, quem ganhou isso, ele tá bem. Porque eu digo o seguinte, cabelo, cabelo é saúde, né? E saúde, a gente tem que preservar. Então, assim, se a gente preserva cabelo, a gente preserva a proteção do nosso couro cabeludo, e aí a gente terá menos chance de poder ter o câncer de pele. Além da questão da autoestima, né? Sim. Porque aí, aquela moldura do rosto, o cabelo faz toda a diferença, né? É. Hoje em dia, a gente diz que o cabelo, ele vai ter um impacto maior do que o sobrepeso nos homens, né? Então, o cabelo, assim, mexe com autoestima, mexe com bem-estar, sabe? Coisa interessante que eu ouço das esposas sempre é o seguinte. Ela diz o seguinte, ah, doutor, se eu soubesse que ele ia ficar tão bonzinho assim, se fizesse o transplante, eu teria incentivado a ele fazer antes. Então, assim, a pessoa passa a ter um bem-estar, passa a ter comportamentos mais saudáveis depois do transplante. Pra se cuidar. O transplante é pra sempre? É. O transplante, ele... Pra sempre até o fim da vida, né? Sim, sim. Então, o transplante, ele pega unidades foliculares da região ocipital, que é atrás da cabeça, e da região temporal. Então, essas regiões, os fios dos cabelos não têm o gene da calvície. E não tendo o gene da calvície, os cabelos implantados, eles não caem nunca mais. Então, não é possível, já que você falou de gene, não é possível tirar de uma pessoa para outra, não vai dar certo? É, a princípio não, então assim... Em tese não. O transplante tem que fazer o transplante tem que ser feito da mesma pessoa para a mesma pessoa, né? E por isso que eu falo, quanto antes fizer, melhor. Porque se for deixando o grau da calvície aumentar, pode chegar a um ponto que você não tem área doadora suficiente para poder implantar. Porque transplante não foge a matemática. Então, eu tenho que ter uma quantidade suficiente na região doadora para que possa ser colocada na região receptora. Como é que é esse processo? Porque aí a gente está falando de retirada e colocada. Isso demora quanto tempo para ser feito? Isso tem... Quem está em casa, por exemplo, como eu, imagino que está pensando assim, vai lá, implanta um pouquinho, vai para casa, implanta uma reação. Como é que funciona isso? É, a ideia das pessoas está muito no antigamente, né? Que era a técnica FUT. A técnica FUT, ela tirava um pedaço da pele daqui de trás e implantava na região receptora. Hoje em dia, não tem mais isso. Então, assim, a gente pega unidades foliculares uma por uma e a gente implanta uma por uma. Eu trabalho com uma técnica que aqui no Brasil são três cirurgiões que demandam mais dela. Que é a técnica com o uso dos implantes DHI e DNI. Essa técnica permite que eu pegue cada fio com o aparelho e como se eu jogasse ele como se fosse no vácuo e implantasse e se pegar no bulbo, que seria a sementinha. Então, o uso dos implantes permitem o que atualmente? Um transplante mais natural e um transplante que praticamente todos os fios transplantados, eles irão permanecer para o resto da vida. E a questão da dor? Em relação à dor, o que a gente fala? Durante o procedimento, se você faz o seu transplante com um profissional adequado, você não terá dor nenhuma. É indolor. Então, a maioria dos pacientes viram para mim no final da cirurgia, doutor, tem uma reclamação a fazer. Aí eu digo, o que houve? Aí ele fala assim, ó, eu estou aqui, você não começou o transplante até agora. Aí eu viro e falo o seguinte, não, seu transplante já acabou. Mas, ó, doutor, mas eu não senti nada. Mas não é para sentir. Então, a importância de fazer com o profissional adequado, o especialista que é o dermatologista, que é o especialista do cabelo, porque a gente vê a proliferação de vários profissionais por aí que fazem o transplante sem a presença de um anestesista. Isso é um erro muito grave, porque o paciente sente dor durante o transplante inteiro. Mas se você faz com a pessoa adequada, não tem dor nem durante o procedimento e nem pós-procedimento. E é tão tranquilo que a gente libera o paciente para poder voltar ao trabalho depois de três dias. Ou seja, ele faz isso num dia, vai para casa, três dias depois pode voltar a trabalhar. Pode voltar a trabalhar normalmente. Tem os cuidados nesses três dias? Tem, tem os cuidados em relação... Boné, chapéu, pode? Então, em relação à lavagem dos cabelos, nos dois dias seguintes ao transplante, é minha equipe que lava. E a gente sempre pede um acompanhante para acompanhar e aprender para lavar nos dias seguintes. Isso aí vai durar uns sete dias. Após sete dias, a lavagem já começa a ficar mais tranquila. E a partir de sete dias já pode fazer o uso de boné, bandanas, chapéu, né? E também atividade física. A partir de sete dias, atividades físicas leves podem ser realizadas. E a gente pede aquelas de impacto mais ou menos uns 15 dias. Muito bem. Olha, já já a gente vai falar também, doutor, sobre essa questão relacionada ao câncer de pele, né? Porque aí a gente está falando de cabelo e cabelo protege o couro cabeludo, né? Protege, protege. Isso, que é uma questão também que tem que ser analisada. Mas vamos fazer um rápido intervalo, rapidamente. A gente volta já já com o Mais Saúde, falando mais nessa questão do transplante capilar. Falando mais com relação aos cuidados que você precisa ter e as medidas que você precisa tomar e os caminhos que você precisa buscar para poder voltar a ter cabelo, cuidar dos seus cabelos. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Mais Saúde. Eu continuo falando aqui sobre cabelo, sobre pele. Estou aqui com o dermatologista Júlio César, doutor Júlio César, que vem para aqui falar com a gente hoje. Fizemos um primeiro bloco aí falando muito dessa questão do transplante capilar. Vamos falar muito mais sobre isso aqui, mas também vamos falar sobre câncer, que é algo que preocupa muito. Doutor, a incidência de cânceres é muito alta, né? E o câncer de pele não foge a essa regra. E a gente falava dessa proteção capilar do cabelo para a cabeça, especificamente falando de pelos. Isso hoje tem uma incidência muito grande com relação ao câncer de pele no couro cabeludo? Sim. Então, o câncer de pele é o câncer que mais ocorre no mundo, né? Então, todas as estatísticas colocam o câncer de pele como o mais presente no mundo inteiro. Então, a gente tem que fazer uma prevenção muito grande. E se você pensar, os índices de radiação cada dia aumentam mais. E o local que mais é exposto às radiações é o couro cabeludo. Então, se eu não tenho cabelo, eu não tenho proteção. E se eu não tenho proteção, a possibilidade de ter câncer de pele no couro cabeludo é altíssima. As minhas estatísticas, porque eu sou cirurgião oncológico também, de cirurgias de câncer de pele em homens, é cerca de 70% de cânceres localizados no couro cabeludo. Então, eu digo o seguinte, se você tem cabelo, você tem melhor autoestima, mas você também tem mais saúde e menor chance de ter câncer de pele. E como é que protege isso? Só com chapéu ou tem produtos específicos? Então, o ideal é a proteção natural, que são os cabelos. Então, no homem, ele tem que pensar também, quando vai na praia, por exemplo, tem que lembrar de onde ele não tem cabelo. Por exemplo, atrás da orelha. Atrás da orelha, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de pele no homem. Por quê? Porque não tem cabelo. E a maioria das pessoas esquecem de passar protetor atrás da orelha. Passa só no rosto, né? Passa só no rosto, né? O câncer de pele, e aí o senhor falou dessa incidência que é a maior do mundo. Em maior gravidade, ele mata, ele chega a matar? Porque a gente, tem muita gente que diz assim, ah, mas o câncer de pele, eu vou ali, vou cuidar, e depois que acontecia, acontecer. E eu não conheço ninguém que morreu de câncer de pele. Qualquer, em grau mais agudo, a questão do câncer de pele. Ó, o câncer de pele, ele tem três tipos. O primeiro é o baso celular. O segundo é o espino celular. E o terceiro é o melanoma. O baso celular é um câncer que praticamente não dá metástase. Então, fez a cirurgia, curou. O espino celular é de uma gravidade média. A maioria das cirurgias vão ser curativas. Já o melanoma é mais complicado. É aquele câncer derivado de uma pinta, né? Então, se você perceber que essa pinta aumentou de volume, que ela mudou de cor, ou, principalmente, se ela tem duas cores, procure o médico dermatologista o mais rápido possível. Porque o melanoma, se descoberto com prazo adequado, ele tem cura também. Mas, se deixar muito tempo, já é um câncer de pele bem mais agressivo. Pergunta aqui da internet. Tatiana, perguntando o seguinte, como é que eu sei que uma pinta pode ser câncer de pele? Tem que ir no médico, né? Imagino eu, tem que ir no médico. É, na verdade, é o seguinte, o câncer de pele, principalmente o melanoma, que é esse mais grave, ele provém de uma pinta. E o nosso diagnóstico é feito através de um microscópio, que é chamado dermatoscópio. Nele, a gente vê umas estruturas microscópias, e a gente manda já fazer a biópsia e confirmar o diagnóstico. No caso dos leigos, ficar atento ao seguinte, aumento da pinta, mudança de cor, né? Pintas mais com bordas irregulares também chamam mais atenção. Mas, o que todo mundo deveria fazer é uma consulta anual com o dermatologista, em que ele faça a dermatoscopia de corpo inteiro. A partir disso, você vai ter certeza que, nesse momento, você não tem câncer de pele e poderá, do mesmo jeito que faz um check-up para o cardiologista, para o clínico geral, deveria fazer o seu check-up dermatológico anualmente também. Vale aquela regrinha, se não nasceu em você e apareceu, tem que procurar saber o que é, né? É, na verdade, o certo é o seguinte, é que você apareça pintas até os 30 anos, e, a partir dos 30 anos, que algumas pintas até desapareçam. Então, depois do 30, o aparecimento das pintas gera o maior risco de ter virado um câncer de pele. O câncer melanoma, então, ele pode matar? Isso, melanoma, ele pode matar, se não descoberto de uma forma precoce. Seria raso, da minha parte, entender ou citar que o câncer de pele, ele tem uma facilidade maior de ser tratado por ser na pele, ou isso necessariamente não é dessa maneira? É, vai depender da forma do câncer de pele, né? No caso dos melanomas, nem sempre só a retirada da lesão é suficiente. Muitas vezes vai precisar de radioterapia, quimioterapia. Agora, os bases celulares, eles são mais tranquilos, o espino celular também, desde que feito por um profissional adequado, ele vai conseguir remover toda a lesão. A gente tem umas imagens, voltando a falar, o senhor mandou pra gente umas imagens, vou pedir a Adriana pra colocar, nós temos umas imagens que a gente vai colocar ali, pra você avaliar. A gente tava falando no bloco anterior sobre transplante capilar, aí nós temos um exemplo de alguém que começou a perder cabelo nas laterais, né? As chamadas entradas, né, doutor? Sim, isso aí seria uma calvície grau 1, né? Então, essas entradas aí, é interessante fazer o transplante, por quê? Porque a partir do momento que faz o transplante, a pessoa vai cuidar melhor. Então, ele vai ter esse cabelo pro resto da vida. Isso aí já tá mais agravado, né? É, se você pegar esse caso aí e olhar o da direita e o da esquerda, você vai perceber que parece ser o irmão mais velho e o irmão mais novo. Verdade. E aí, na verdade, é a mesma pessoa, né? Então, assim, o transplante, muitas vezes, você rejuvenesce até uns 10 anos, né? Isso aí aumenta a autoestima, o bem-estar, né? Hoje em dia, a gente fala que essa técnica com FUE, né? Que a técnica FUE, ela traz naturalidade, né? Então, você tem uma naturalidade. Então, ninguém percebe que você fez o transplante capilar. Inclusive, muitos cabeleireiros viram pra mim e falam assim, ó, doutor, eu não sei qual é o seu paciente que fez transplante e o que não fez. É imperceptível. Não dá pra perceber. Hoje em dia, é imperceptível. Eu tô vendo ali nessa imagem, essa curvatura da testa aí, até que ponto ali dá pra fazer esse desenho do cabelo? Porque fica interessante, né? Você vê que ele tem ali, realmente, uma calvície e foi feito um desenho ali que ficou bem interessante com o cabelo implantado. Até que ponto que é? Tem um limite? É. Essa linha aí, ela é chamada de airline, né? Então, a airline, ela vai do profissional que tá fazendo o transplante, mas, principalmente, do cliente. Porque ele pode falar, não, o meu cabelo era um formato mais arredondado ou o meu cabelo tinha esse pico aí frontal. Então, isso aí a gente coloca de conforme a possibilidade. Por quê? A gente não pode descer muito essa linha, porque se desce muito essa linha, a musculatura pode fazer esse cabelo mexer, né? E ali nós temos... Esse é um processo também... É o mesmo processo que o senhor estava citando. Agora, esse que aparece aí mostra... Isso é interessante, né? Porque esse coco da cabeça, essa parte aí, meio da cabeça, esse é um problema pra quem tem pouco cabelo, porque ali ele vai realmente ficando cada vez mais ralo, né, doutor? Sim, ali a gente chama de coroa, né? Então, muitos pacientes falam assim, eu não quero ficar com a coroinha do Papa. Mas é possível... No lugar do redemoinho ali, né? Isso, isso. Rapaz, e essa... Porque a gente, olhando esses cabelos aí implantados e todas essas situações, como é o caso desse aí, por exemplo, esse cabelo, ele vai ter a mesma tonalidade, a mesma estrutura do outro cabelo? Ou ele diferencia a partir do momento que ele é implantado? Fica mais grosso, fica mais fino? Tem essa questão? É, a importância do transplante capilar realizado de forma breve, né? Não demorar muito pra fazer o transplante capilar, é essa possibilidade de você retirar os cabelos da região ocipital e implantar na frente. Então, a estrutura desse cabelo da região ocipital é a mesma da frontal. Então, fica super natural. Agora, quando você perde muito tempo de fazer o transplante, não tem área doadora, aí você vai precisar pegar pelos corporais, né? E aí, quando retira pelos corporais, não dá a mesma naturalidade do que daria no transplante com a área doadora da cabeça mesmo. O peito cabeludo, por exemplo, o pelo, ele é diferente, né? Ele é diferente. Por isso que a gente dá preferência sempre de fazer o transplante da área doadora do paciente, da região hospital e da região temporal. Esse aí, você fez integral, né? Que a gente está analisando ali, esse anterior, Adriana? Anterior a esse daí. A calvície praticamente completa, esse? Isso. Então, assim, a gente consegue resgatar desde que tenha a área doadora, sabe? Então, tem que chegar no tempo hábil pra gente. E hoje em dia, o transplante capilar, ele é assim, está bem mais acessível que antigamente. Tempo hábil, você está falando, é idade? Não, é a área doadora, né? Então, tem gente que preserva a área doadora por mais tempo. Igual, eu tenho um paciente agora pra... próximo do Natal, eu acho que dia 18, ele vem dos Estados Unidos. É um paciente de 17 anos que já tem uma calvície avançada. Então, a gente vai fazer o transplante dele aqui e ele volta pros Estados Unidos. Por quê? Porque se eu esperar mais tempo, ele vai perder a área doadora dele. e depois eu não consigo fazer mais. Tem contraindicação, doutor? Porque, assim, a gente até falava isso em off aqui, né? De pessoas que colocam, podem colocar, de pessoas que não podem colocar. Essa contraindicação, ela é reduzdíssima, né? Pelo que a literatura diz. É. São poucas as condições que impedem a realização do transplante capilar atualmente, tá? Então, alopecia cicatriciais, alopecia areata, colocam um limite no nosso transplante. Tirando esses casos, praticamente o restante todo é possível de ser realizado o transplante e o transplante fica de forma natural, resultados com alta densidade e um aumento da autoestima muito grande dos nossos pacientes. O senhor falou desse paciente de 17 anos, né? Sim. Dos Estados Unidos. Tem um limite de idade pra começar a fazer esse transplante? Então, o ideal é que a gente faça o transplante após os 24 anos. Porque aí a gente faz um tratamento clínico, ver se a gente aumenta a área doadora. Mas tem casos que a gente tem que fazer até antes. Porque se a gente demorar, perdeu a área doadora, aí não tem como mais fazer. Eu tenho uma dúvida e é uma dúvida que tá aqui da internet também. Pessoal perguntando. A camarada tem pouquinho cabelo, vai lá fazer o transplante com o senhor, por exemplo. Aí passa aquele período, nasce aquele cabelo, um belo dia ele quer raspar aquela cabeça. Pode fazer isso? Esse cabelo vai nascer de novo? Vai, vai nascer. Ele é permanente, né? Ele é o mesmo, a mesma genética dos seus cabelos. E com uma vantagem, ele não vai ter aquele gene da calvície pra cair. Agora as pessoas têm que entender o seguinte, eu pego o cabelo daqui que não tem o gene da calvície e implanto na frente. Só que aí, esses cabelos nativos, eles têm que continuar a realizar o tratamento, que é o tratamento clínico. Então, não adianta a pessoa pegar e fazer um transplante. Vou fazer o trans... Sou de Patos, vou fazer o transplante em São Paulo com o melhor cirurgião de transplante capital. Não adianta nada. Você tem que fazer o transplante com quem é da sua cidade ou próximo. Por quê? As visitas regulares pós-transplantes vão permitir um resultado de alta densidade, um resultado natural e uma vida saudável pros seus cabelos pro resto da vida. Até porque isso pode ser feito em Patos de Minas, né, doutor? Pode. Agora, a gente traz a nossa equipe toda lá de Belo Horizonte, as minhas técnicas, enfermeiras, a médica anestesista. Então, está todo mundo presente aqui. E a gente já está junto há praticamente 10 anos. Então, assim, a gente tem uma vida de transplante e a gente tem as técnicas mais modernas aliado com a segurança que a gente oferece e resultados naturais e de alta densidade que pode ser feita aqui em Patos mesmo com toda a segurança de qualquer grande centro. Luiz Eduardo, a Samila e a Carla querem saber onde que eu encontro o senhor, de que maneira pode entrar em contato com a rede social? Ó, o meu Instagram, ele é drjuliodermato, né, doutor juliodermato, drjuliodermato. atualmente eu estou na clínica da mulher daqui de Patos, né, na Avenida Paracatu e brevemente a gente estará construindo nossa clínica que vai ter 18 andares lá no Boa Vista. Estamos na terceira laje e considero que vai ser a maior e a melhor clínica daqui de Patos de Mendes. Eu bati um papo aqui com o doutor Júlio César, médico dermatologista e cirurgião de transplante capilar e também professor de medicina do Nipan que hoje veio aqui nos presentear com muita informação. Doutor, muito obrigado por ter vindo, viu? É, muito obrigado pelo convite, tá? E quem precisar de mim eu estarei à disposição e lembrando sempre dos cuidados com a pele, com o cabelo, porque eu digo o seguinte, cabelo é saúde, cabelo é autoestima, cabelo é proteção para evitar os cânceres de pele que é o principal câncer que acomete a nossa população. Muito bem, já já eu vou falar sobre, a gente vai bater um papo aqui sobre comportamento, mudança de atitude, já já eu vou conversar sobre isso aqui no nosso programa, porque afinal de contas a gente fala de assuntos diversos no Mais Saúde com muitas dicas e com muitas informações para que você possa se cuidar muito bem. O telefone é o 99474515, nosso WhatsApp, 999474515 para você poder participar conosco, mandando as suas mensagens aqui para os nossos entrevistados. Rápido intervalo, já eu volto. Mais Saúde de Volta, você pode participar pelo 999454515, 999474515, mande a sua pergunta para Ju Gontijo, que está aqui conosco hoje nesse nosso terceiro bloco aqui do Mais Saúde, ela é terapeuta integrativa e veio visitar o nosso programa trazendo muito fome. Tudo bem com você, Ju? Tudo bem, mais uma vez estamos aqui para trazer um pouquinho de informação para todo mundo. Na vez anterior, você falou com o David, né? Foi, com o David, as outras duas vezes foi com o David. Eu acho interessantíssimo, terapeuta integrativa, o que é uma terapeuta integrativa? Porque assim, eu sou leigo, muito leigo nessa questão e eu aposto que tem muita gente em casa que tem essa dúvida também, o que é, o que faz uma terapeuta integrativa, Ju? Então, a gente trabalha com aquilo que às vezes o psicólogo não trabalha, né? Então, a gente tem aí a psicologia clínica que vai trabalhar os casos clínicos mesmo de um paciente, né? Já o integrativo, ele vai trazer a parte biológica, ele vai trazer a parte comportamental, a forma de como a gente pode fazer, integrar isso com uma questão holística, né? Vamos colocar assim, porque a gente pode trazer um pouco de, como você pode energizar, você pode trazer essa frequência vibracional pra você. Então, assim, na minha vertente, eu uso muito a meditação, porque ela é algo que a gente traz a forma de você ver o que você pode fazer melhor pra você mesmo. Porque às vezes as pessoas se perdem, né? E a gente tem aí hoje, por exemplo, na leitura corporal, que é uma das práticas integrativas, comportamentos que lá na fase adulta estão sendo misturados, estão muito na dor, né? O que que seria isso? Estar na dor significa que se você hoje ainda não conseguiu alavancar na sua vida, você não conseguiu sair da sua infantilidade mesmo achando que está adulto, né? Então, a gente traz esse resgate inconsciente do trabalho inconsciente na meditação pra você começar a perceber quais são as coisas que você tem em você que ainda não estão sendo percebidas que está travando sua vida, né? Então, basicamente, é essa forma da terapia integrativa. E lembrando que quando a gente trabalha com a terapia integrativa, a gente faz ela como complementar. essa terapia, ela é hoje reconhecida pelo SUS, muitas das nossas práticas como, por exemplo, a acupuntura, a gente tem o reiki, que é uma prática também integrativa de energização do corpo, a gente tem aí hoje a questão da cristalterapia, então, são várias práticas que hoje integram, né? As práticas integrativas do SUS, da Anvisa e reconhecida ainda pela OMS. É um leque grande, né? É um leque muito grande. Muito grande. Você citou aí a questão da infantilidade na fase adulta, até que ponto isso é ruim? Porque também não pode confundir com manter a jovialidade, uma cabeça fresca, com a infantilidade na vida adulta, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, a gente percebe que existem muitas pessoas que são adultas, mas ainda não adultizaram. São pessoas pessoas que vivem numa frequência de que não conseguiram ainda trazer pra dentro de si um processo de o que eu posso ser na minha vida. Qual o propósito de vida eu tenho? Estou dentro da missão que eu reconheço? Todos os sonhos que eu tive na minha vida, todas as vezes que eu busquei fazer alguma coisa de melhor pra mim, eu consegui ou eu desisti? Então, assim, a gente começa a trabalhar, porque tem pessoas, por exemplo, que lida com o emprego muito bem, mas não sabe guardar dinheiro. Tem pessoas que não guardam dinheiro de jeito nenhum, não fazem dinheiro, porque a gente fala assim que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, e muitos adultos não fazem, não fazem no relacionamento, não fazem no trabalho, não fazem com dinheiro, então, assim, é tudo um processo que a gente percebe que lá na infância houve uma traumatização, e essa traumatização é possível de ser tratada? Sim, a gente consegue fazer um, uma, trazer isso para um recurso onde que a pessoa consegue trabalhar percebendo quais são os momentos da vida dela que isso aconteceu de forma inconsciente, e aí ela trabalha isso com uma, uma empatia melhor com ela mesma, né, então esse é o processo da gente trazer essa adultização para a pessoa. Esse é um comportamento, né, mas ao longo da vida a gente, e o ser humano é complexo, por demais, né, vamos combinar, alguns fatores influenciam, ou impactam nessa mudança de comportamento, porque você falou aí com relação a alguma, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, o impacto ela teve, mas aí a gente está falando de questões culturais também, a gente está falando também de tecnologias, de diversas situações, de ambientes, o que que realmente impacta diretamente na mudança, nessa mudança de comportamento, Ju? Olha, basicamente é na nossa infância, desde a nossa gestação até por volta de uns oito anos de idade, e não é aquilo que a gente está consciente de que alguma coisa aconteceu, muitas vezes da forma inconsciente. Por exemplo, se a mamãe, na época da gestação dela, sofreu um acidente de carro, sofreu um acidente em casa, teve importunos na gestação e ela contrai fisicamente a placenta, a criança lá dentro, o feto, inconsciente, interpreta que ali ela está muito presa, então ela pode ter uma interpretação de rejeição. Se ela tem um problema de rejeição, ela passa durante muito tempo da vida dela, quando é disparado alguns gatilhos, entendendo que tudo que ela faz na vida dela, ela está sendo rejeitada, ela está sendo excluída, ela não consegue fazer um trabalho bem feito porque ela precisa ser perfeccionista naquilo ali e aí ela não consegue. E aí quais são os comportamentos externos que vem associar, porque aí no caso a gente está associando a isso, o ambiente. A ambiência faz muito a gente trazer essa questão da mudança dos nossos comportamentos. Então se eu vivo num ambiente onde que costuma me rejeitar, costuma trazer para mim uma dificuldade, eu começo a ter uma personalidade onde que eu coloco para mim que eu estou sendo rejeitada de alguma coisa. A oralidade, por exemplo, eu estou muito sozinha porque o oral gosta muito de falar, então eu sou muito sozinha, aí ele começa a trazer um pouco mais de solidão para ele, ele começa às vezes embora gosta de falar, embora gosta de estar com pessoas, mas ele se sente só e ele precisa se afirmar, então ele vai viver num ambiente de trabalho, por exemplo, onde que se ele ficar caladinho, se ele ficar ali muito quietinho, ele pode trazer outras dores para ele, então o ambiente influencia no comportamento dele. E assim são todas as nossas características e depende muito, por exemplo, se você não está acostumado a tomar café, mas se você está num ambiente e que todos ali tomam café, eu não dou três meses para você querer experimentar o café, então a ambiência faz com que a pessoa realmente mude seus comportamentos, então quando a gente fala assim, nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente anda, é exatamente uma forma de como a gente pode trabalhar para que você seja uma das cinco pessoas, porque então você tem que ser melhor, então você seja uma das pessoas melhores com quem você tem que andar, então esse é assim, vivenciar o que você precisa ter de ambiente, viva nos melhores ambientes, viva na melhor frequência, nos melhores pensamentos, porque você consegue fazer essa mudança de comportamento. Para o bem ou para o mal, essa influência desse grupo de cinco que você citou, ela existe então, né? Existe, porém, a gente tem que entender qual é a forma de que eu vou trazer essa frequência para mim, que eu vou me envolver nesse processo. Então, se eu estou aqui com cinco pessoas aqui no meu ambiente e essas pessoas começam a trabalhar comigo de uma forma que inconsciente, eu estou lá na dor desses traços que nós falamos, rapidamente eu vou estar envolvida naquele ambiente. Então, falar assim, ah, eu vou, se eu andar com cinco empresários, eu sou uma secretária e vou andar com cinco empresários, eu vou, por um acaso, me tornar um presidente? Naquele momento, talvez não, mas num futuro, pode ser que sim. Só que como que isso vai acontecer? Depende do comportamento de qual você vai estar, depende da forma de como você vai lidar com a sua vida. Então, a gente tem que analisar isso aí, como que você vai ambientalizar, né? Junto com essas outras pessoas. E o campo online, da coisa, porque aí a gente hoje vive muito na rede social. E aí eu tô pensando no adolescente, porque o adulto, ele já tá formado, mas ainda assim, o adolescente, ele gosta de pertencer, ele precisa pertencer, ele precisa estar num grupo. Na rede social, que é um recorte, onde todo mundo é bonito, tá sempre feliz, se alimentando bem, isso pode ser uma armadilha também pra esse adolescente nessa formação e nessa integração dele com o que é real, e com o que é uma rede social, né, Ju? Com certeza. Hoje, a gente tem que pensar muito nos nossos filhos, a gente tem que pensar muito nas pessoas que estão viciadas realmente na tela. É um comportamento que, pra quem não trabalha, não exercita o trabalho das redes sociais, estar ali dentro das redes, né? Como eu falei da última vez, até mencionei isso com o David, estar ali dentro, porque muitas pessoas estão dentro da rede social, elas não só praticam, não. Começam a ter um processo de comparação. Aí você vê assim, ó, pessoas tirando foto, pessoas que não tinham nada, agora estão tirando foto aí ao lado de Porsche, estão tirando foto ao lado de mansões, né? Então, assim, como que ela chegou naquele ali? E hoje, principalmente, a gente está vendo que muitas das nossas telas estão trazendo essa vertente de que o comportamento das crianças e adolescentes estão todas pautadas nessas comparações, achando que pode chegar naquele mesmo patamar. Só que elas não sabem como fazer, e aí elas passam a ser envolvidas naquele processo. Então, elas passam a ser manipuladas, que é uma questão muito perigosa. A manipulação das redes sociais, ela acarreta um prejuízo muito grande na vida real, porque dentro do celular, dentro do tablet, é uma coisa, está do outro lado. Mas quando ela traz isso para o real, ela não sabe lidar. Quantas crianças a gente tem hoje trancadas dentro de quarto, com duas telas de computador jogando, né? Fala que é um jogo real, mas ela está perdendo a vida social. Ela está perdendo aquela questão de estar com o outro, de ser empático, né? De trazer essa amorosidade. São tão, ficam tão fissuradas, né? Ficam tão fechadas naquilo ali, que elas não sabem mais o que é amar. Não sabem mais o que é compartilhar. Então, esse tipo de comportamento manipulador, ela é extremamente prejudicial. principalmente quando se trata de uma forma de comportamento comparativo. Aí, isso traz um prejuízo maior ainda. Você não acha que hoje é meio impossível controlar isso? Porque aí, como é que o pai vai agir, né? Ele vai ter que fazer uma limitação desse uso. De qualquer maneira, esse adolescente está lá e muitas vezes até o próprio pai, os pais estão. a proibição também não é boa, né? Mas aí, de que maneira? Porque aí entra o seu trabalho também de integração, né? Porque a gente precisa lidar com o que a gente tem. E essa é uma realidade da rede social que não vai acabar, né, Ju? Não vai acabar e vai simplesmente modificar a forma tecnológica de trabalhar mais ainda essa manipulação com as pessoas. A gente tem aí a inteligência artificial que hoje, se você digitar dentro lá, até do chat GPT, né? Falando errado aqui. Dentro do chat GPT. Se você digitar lá imagem de uma terapeuta num podcast, vai vir mil imagens de uma pessoa trabalhando com isso. Se eu colocar lá que eu preciso de trazer essa voz, ela vai colocar uma voz em mim. Então, assim, é um processo manipulador muito grande. E nós precisamos, como pais, né, porque eu também sou mãe, de moldar e transferir não só o problema da tela, mas tirar essa tela para levar essas crianças e adolescentes para outro lugar. Então, assim, a gente vai proibir, muitas vezes, a gente até é ameaçado com as crianças, né? Ah, eu não quero isso. Ah, eu vou... Briga, xinga, né? Fica trancado. Mas a gente tem que lembrar que a amorosidade dos pais precisa ser principalmente adequada para esse tipo de situação. Não existe nada maior e melhor para todas as crianças que a amorosidade dos pais. A compaixão para com eles. E a gente ir trocando, fazendo algumas permutas com eles em relação ao que eu posso fazer que eu posso diminuir a tela. Então, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos deixar o telefone aqui na hora de almoçar, vamos trocar esse momento aqui porque está na hora de você estudar, está na hora da gente passear. Não, eu não quero passear, eu não quero ir. A gente tem crianças que não querem sair para lugar algum porque preferem ficar no celular, preferem ficar no YouTube, né? Então, isso é um processo manipulador das redes. E eles têm mecanismo para trazer você mais ainda para dentro dessa tela. Então, a amorosidade dos pais, a compreensão deles precisa existir, assim, com muita afetuosidade, viu? Porque... Essa preocupação dos pais hoje e dos especialistas com relação às redes sociais me lembra muito a minha geração que a preocupação dos nossos pais era quando a gente estava ficando em frente à TV. E aí, mal sabiam eles que a situação ia ser bem pior num futuro tão próximo como esse. Vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente volta a falar mais disso com a Julgo Antígio. Eu preciso pagar um bloco, daqui a pouquinho eu volto. A gente está de volta com mais um bloco aqui do Mais Saúde, falando ainda sobre terapia integrativa com a terapeuta Julgo Antígio, que está aqui conosco hoje. O bate-papo desse nosso primeiro bloco, o bloco anterior, foi muito interessante que a gente citou essa questão dos adolescentes, dessas realidades aí, das redes sociais, do povo que vive cada vez mais virtualmente, e até aqui no intervalo eu citava essa questão e falei no finalzinho do bloco também que a preocupação maior da minha mãe, das minhas tias, das pessoas da minha época, é que a gente ficava muito na televisão. Agora, a... E eu quero só ressaltar antes de você passar para frente, é que, olha só, a gente hoje tem muitos pais que é da nossa geração que brincavam de baliza, brincavam de amarelinha na rua, né? Hoje os pais não sentam com as crianças também para brincar. Elas não têm esse tempo. Então, quando você passa a esse momento, não tem o tempo, o que o pai faz? Pega o telefone, fica aqui porque eu preciso de fazer outra coisa. Então, trazendo ainda essa forma de comportamento que os pais queriam tirar a gente da frente da televisão naquela época. Hoje, muitos pais empurram esse telefone, eles não sentam para brincar. Então, outro dia eu estava conversando sobre isso, já está justamente você falando com um grande amigo meu e ele dizia o seguinte, mas aí essa geração não vai ter histórias para contar como a gente contou, porque a gente brincava na rua e a gente vivia algumas aventuras, né? Isso também é preocupante, né, Ju? É muito preocupante. Que maneira esses... Muito preocupante, porque as crianças vão crescendo isoladas. Elas vão crescer não na solitude, né? Elas não vão crescer na vivência de que em algum momento eu posso ficar sozinha comigo mesma. Elas vão crescer num momento de solidão, que eu não tenho ninguém, então eu não sei interagir nem comigo. Então, uma brincadeira onde que ela não tem nenhum controle motor, que ela não aprende, ela não trabalha isso, ela se perde. Chega lá, quando a gente vai falar em comportamento, ela se perde lá numa das fases dela e quando chega na fase adulta, ela não sabe o direcionamento da vida. Então, ela não sabe qual o propósito disso. Então, isso é realmente preocupante, né? Tanto pros pais quanto pras essas crianças. A Juliana, que tá nos assistindo, tá aqui no Centro da Cidade nos assistindo, ela tá perguntando o seguinte, a partir de que momento eu devo levar o meu filho pra poder bater um papo com você? Olha... Tem uma idade? A partir de quando? Eu costumo trabalhar com crianças a partir de cinco anos, né? Que eu lido muito... Bem cedo, né? É, bem cedo. Porque, assim, o comportamento da criança, ela é identificada desde pequenininho. Muito pequenininho, essas crianças são... Os pais conseguem identificar o comportamento delas. Então, às vezes, elas não querem olhar para os pais, né? Hoje, a gente tem muita questão aí do TDAH, do autismo, Da criança hiperativa. Então, assim, tem muitas dessas questões. Porém, a gente consegue, muitas vezes, trabalhar com a criança, trazendo um pouco mais de foco, né? Então, elas vão vivenciar comigo processos meditativos em que ela vai ser direcionada para lidar com foco, com brincadeiras, com o que ela está gostando, o que ela não está, qual é o processo de raiva que ela vive, porque criança vive no processo de raiva. Ela não sabe, às vezes, contar ou mostrar da forma como é preciso das pessoas... Nós entendemos, porque a gente esquece que um dia foi criança. A gente esquece que um dia a gente ficou com raiva do papai e da mamãe. E a gente acha que nossas crianças simplesmente tem que ser do jeito que a gente é hoje como adulto. E não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente precisa lidar com essas crianças a partir de cinco anos. Mas, muitas vezes, olha aí, a gente precisa que os pais estejam junto com essas crianças. Porque o processo não é só delas. O processo é familiar. Então, eu trabalho com as crianças, chamo o pai e a mãe, muitas das vezes que é necessário, porque o processo é integrativo. Então, eu preciso integrar a família. Eu preciso mostrar para a família que a criança precisa mudar o comportamento de brincadeiras, porque, às vezes, ela é agressiva, porque ela viveu um processo egoísta. Hoje, a gente tem filhos únicos. No máximo, dois, três filhos. E, às vezes, a diferença de idade é grande. Então, as crianças brincam sozinhas ou só fica com os pais? Todos os adultos. E aí, como que essas crianças vão saber o que é dividir? O que é compartilhar? Então, a gente precisa trazer isso. Então, a partir dos cinco anos de idade, já é um bom começo. Já pode levar, né? Olha, Eusânia está dizendo aqui que gosta muito quando você participa aqui dos programas da NTV. Que bacana, né? Obrigada. Que bom, né, Eusânia? Que bom que ela acompanha. E ela está querendo saber o seguinte, você falou que você citou, a gente citou realmente aqui no programa, que é a questão da infantilidade na fase adulta. Ela quer saber se é verdade que os homens são mais infantis ou demoram mais a amadurecer. Ah, com certeza. É verdade. É verdade. Homens realmente demoram um pouco mais. Na verdade, nós só tornamos adultos a partir dos 24 anos de idade. A gente tem a maior idade. Tem a gente que demora... Ah, tem uns que demoram 40, 50, 60 anos para tornar adulto, né? Então, como que a gente identifica isso? O comportamento... Hoje a gente está na moda do narcisismo. É. Que não é necessariamente um modismo. Isso vem do nosso patriarcado, né? Vem da forma de como os pais foram criados, da forma de como o vovô foi criado. E assim, vem essa forma, vou colocar entre aspas, machista, né? Que a sociedade coloca. Porém, muitos acham que necessariamente a mulher tem que tomar conta dele como se fosse mamãe. Então, eles não buscam necessariamente uma esposa. Eles buscam suprir a mamãe. E aí, sim, está um processo de infantilização. E nem sempre dá certo, né? Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Por isso que muitos relacionamentos não duram. Não duram. Porque o homem precisa ser o patriarca. A mulher busca por isso. Então, ela é uma matriarca. E ela precisa se mostrar como mulher. A gente, na terapia, a gente tem muito o lado que a gente chama de yin-yang, né? Que é aquela figura emblemática, né? Chinesa, do meia-lua, né? Do desenhozinho de um de um lado e do outro do outro. Quando a mulher, ela está muito no masculino, ela é aquela que é dominadora, ela é aquela que corre e faz tudo, precisa de trocar uma lâmpada, ela sobe lá e troca uma lâmpada. Ela esquece de passar um batom, ela esquece de fazer alguma coisa. Ela está muito no masculino. Ela vai atrair o que a gente chama de princeso. Ela vai atrair um homem em que o comportamento dele está infantilizado e esse homem necessariamente estava buscando uma mamãe. Opa! Então, a mulher precisa trazer esse feminino para ela, vivenciar esse feminino para que ela realmente encontre essa parte do homem adulto. Então, o processo de adultização dói, viu, Adair? Ele dói. Mas é necessário. Mas é necessário. E precisa ser modificado. Estão me falando aqui que eu não tenho mais tempo? Eu agradeço ao pessoal que mandou mensagens e participou. É uma pena que quando a Ju vem o assunto vai fluindo e podemos ter mais tempo. Ju, eu quero te agradecer. Tem gente pessoal perguntando qual é a sua rede social também, que ainda sabe de que maneira pode acompanhar seus trabalhos, suas publicações. Então, eu trabalho na LA Clínica, ali na Rua da Mata. Eu trabalho online e pode me achar no arroba julgontijoterapias, no Instagram e no Facebook. e pelo telefone 349-9210-3910. Muito bem. Olha, o nosso Mais Saúde terminando, volta semana que vem. Até lá. Você que continua aqui ligado com a gente, eu vou acionar agora a Ludmilla Bahia com o NTV News, porque ela vem trazendo muita informação. Boa noite pra você, Ludmilla. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite a todos que estão conosco aqui no Mais Saúde, chegando agora o NTV News com mais informações. E obrigada a você e aos nossos convidados pelo programa de hoje, que, como de costume, sempre muito bem articulado e com muitas informações. sempre juntos, sempre por aqui, né, Ludmilla? Tamo junto. Eu vou ficar acompanhando você aqui, porque, claro, quando nós temos aí a presença da nossa chefe no programa, que é a nossa diretora de jornalismo, e claro, alguém que a gente admira, eu vou ter que sentar pra assistir esse jornal, certamente. Quando eu não estou aí apresentando, eu tenho que assistir os colegas, porque, afinal de contas, a gente aprende sempre. Bom programa pra você. Sim, vem pra cá, senta na bancada comigo já já pra gente discutir. Abraço.